Sempre dá estresse, sempre dá, mas eu não fujo Não vem pagar de anjo que eu sei bem que tu é sujo Cala a boca, não calo, fica quieta, eu falo Tu tá maluca, não tô safado Em mim você não toca mais a mão Papo reto pode ir atrás de outra pra fazer de objeto Desnecessário, papo de otário me deixar na mão Pra sair com os amigos no bonde da vacilação Você tá me deixando mal, não, você que tá me deixando Fica difícil falar com você se não acredita no que eu tô falando Não aumento